O que é isso? O que é isso? Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura dura Pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Se lamentando Sofrendo Chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que estou Houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que meu coração Não sente mais nada Me desculpa te falar Mas hoje vejo acreditando E você Você se apaixonou Por mim na hora é cada Tarde demais Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Tchau, tchau E eu não volto atrás Que coisa boa Repenta a música Eu gosto é desse naturalzinho Tarde demais É por isso que eu digo O homem que é capaz de fazer uma mulher chorar um dia Tem que chorar de joelho No mínimo um ano Só tem um jeito de você Entender Uma maneira que tu passa e enxerga Eu já cansei de discutir Com você Não adianta mais falar por falar Muito tempo que eu venho Pensando Analisando Nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar Mas presumir Na sua vida de aventura Dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar O amor já fez Milhões de vezes Se lamentando Sofrendo Chorando É tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que estou Houve um tempo que eu não Eu queria te ver Agora posso estar de frente A você E meu coração Não sente mais nada Me desculpa Mas hoje mesmo acreditando Olha o pé da mulher Você se apaixonou Agora é tarde demais Agora é tarde demais Agora é tarde demais Agora é tarde demais Feliz Natal Pra todo mundo O que é e� Eu vou dar E aí Você escria E aí 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 Obrigado.